MÚSICA MÚSICA Ele tá voltando Ele tá voltando Ele vai voltar pra me pegar Só corre, só corre Mentira desse lugar Do mundo Ele vai levar Aquele que é santo Santificado pelo Espirito Santo Santifica Quero ir com você Mas não quero mais voltar Nada me afasta Do que eu tenho pra viver Vou passar nessa visão Entrega o teu coração Pra ele Jesus Então recebe a unção Todo poderoso Ele Recebe a unção Santo do santo Ele é Pega a salvação Grandes coisas estão por vir Eu digo amém Nem tudo que é ouro É questão de brilhar É impossível para mim Mas pra Deus não é Bota fé Lá no céu Tá pronto pra te abençoar Que você plantar Hoje vai colher Deus sempre está Com você Tudo em questão de acreditar Deus sempre vai te abençoar Olho pro alto Olho pro alto e vejo a sua luz Lá no céu Eu sei que eu vou morar Olho pro alto E vejo a sua luz Senhor é minha salvação Olho pro alto E vejo a sua luz Sei que o Senhor Pode me salvar Olho pro alto E vejo a sua luz Sei que lá no céu Eu vou morar